Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria e no vídeo de hoje quero contar para vocês algumas coisas maravilhosas que o país Áustria nos oferece, então vem comigo! Primeiramente quero dar as boas-vindas para mais um vídeo, se você chegou novo por aqui eu te convido com muito carinho a se inscrever, também ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo e também deixar o seu like, o seu gostei, com isso vocês me ajudam muito aqui nesse canal eu compartilho muitos passeios incríveis pela Europa, compartilho muitas dicas maravilhosas da Áustria conto para vocês curiosidades desse lindo país e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas maravilhosas que o país nos oferece a primeira delas, na semana passada o governo austríaco anunciou que ele vai disponibilizar para todo cidadão que mora aqui na Áustria um clima bônus de 500 euros 500 euros cada pessoa vai receber esse ano em sua conta aqui na Áustria gente que maravilhoso isso, eu desconheço um país que o governo realmente se preocupa em ajudar as pessoas então cada pessoa esse ano vai ganhar 500 euros em sua conta, como também as criancinhas todas as crianças elas vão ganhar 180 euros do governo e também as pessoas que estão em mini pension e também as pessoas que estão por exemplo registradas pelo AMS, que estão desempregadas no momento estão procurando trabalho, essas pessoas também vão receber essa ajuda do governo de 300 euros então é muito incrível esse lado como o governo austríaco se preocupa com a população então se você mora aqui na Áustria, se você é registrado aqui, se você trabalha aqui você tem o direito de ganhar 500 euros esse ano do governo ele vai disponibilizar para cada pessoa, para cada um 500 euros uma ajuda do governo gente, que incrível isso e outra coisa que eu quero contar para vocês, que inclusive eu já falei em outro vídeo mas eu vou falar de novo, porque sempre tem pessoas novas chegando e talvez você ainda não assistiu esse vídeo gente, aqui na Áustria, toda gestante, ela pode ficar em casa, ela tem o direito de ficar em casa até a criança ter dois anos e meio Fábio, mas dois anos e meio recebendo, como se ela estaria trabalhando? isso mesmo, dois anos e meio você fica em casa você pode ficar em casa cuidando da sua bebê, cuidando da sua criancinha e eu acho nada mais do que justo, meus amores a mãe poder ficar em casa esse tempo com as crianças porque eles são uma vez só pequeninos e infelizmente nos países, por exemplo o Brasil as criancinhas vão para a creche já nos 4 meses alguns com 6 meses, alguns com um pouquinho mais mas assim, muito tiquinhos, eles ainda vão para as creches e aqui na Áustria você não vai encontrar uma creche que aceita um neném de 3 meses, 4 meses, 5 meses ou seja, de 1 ano você pode deixar a sua criança a partir de um ano e meio você já pode deixar ela num Spielgruppe você pode registrar ela, você pode deixar ela mas, por exemplo, eu deixei a Anabelle só com 2 anos e meio 2 anos e 8 meses ela começou a ir no Spielgruppe aqui na Áustria e a empresa me pegou de volta depois desse tempo então aqui as empresas são obrigadas a pegar a mãe de volta depois desse tempo, depois desse período que ela ficou em casa se dedicando para as crianças eu acho isso muito lindo eu acho isso muito mais do que justo porque você vai educar a sua criança, né gente e assim, a educação vem de casa, vem de berço então a mamãe educa então aquela fase da criancinha pequenina aquela fase que ela começa de comer as primeiras papinhas aquela fase da neném, né que vem os dentinhos, que eles estão muitas vezes doentes então aqui na Áustria as mamães que cuidam não é levado em creches não é levado para a titia cuidar não, você fica em casa, você cuida e isso é maravilhoso olha, a Áustria está de parabéns eu sempre digo gratidão eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse país porque sim, a Áustria te oferece essas coisas assim, ó sensacionais são pouquíssimos países que te dão isso de presente de você poder ficar em casa, curtir suas crianças então o que os austríacos fazem? então uma das coisas que eu percebi que aqui na Áustria as austríacas, elas são de ter os nenéns mais pertinhos um do outro por exemplo, eles têm dois anos e meio de diferença às vezes um do outro ou três anos, ou três anos e meio por quê? então para a mamãe não voltar a trabalhar quando a neném tem dois anos e meio eles já planejam a segunda gravidez então às vezes a mãe fica cinco anos em casa para cuidar as crianças aí a primeira criancinha ela ficou aquele prazo, né? de dois anos e meio e aí ela já teve outro neném aí fica mais dois anos e meio de licença maternidade então aqui eles são de fazer isso as mulheres geralmente elas têm os nenéns mais próximos um do outro às vezes um ano e meio de diferença às vezes um ano, às vezes dois então eu percebo que aqui eles fazem isso eles têm as criancinhas eles são irmãozinhos mais juntinhos tipo assim, cada dois anos eles têm uma criança então tem famílias que têm duas crianças tem famílias que têm três crianças então as mulheres elas fazem isso elas emendam a carência eles saem de uma carência e entram na outra aí aquela outra criança já tem quase cinco aninhos já está indo para a escola e o outro assim vai começar no espírito e também aí facilita então muitas mulheres, muitas famílias eles fazem isso e o país por ser pequeno por ter uma estrutura maravilhosa por ser um país rico ele consegue sustentar tudo isso também a gente paga bastante imposto já falei para vocês aqui também em outros vídeos a gente trabalha muito aqui a gente, né a carga horária é pesada mas por outro lado são essas regalias que o país nos dá e são maravilhosas, gente porque eu sou mãe eu sei exatamente como é difícil essa fase com o neném, né tá na fase dos dentinhos tá começando a caminhar às vezes tá com gripe você não pode segurar em casa porque, né senão o patrão já tem que mandar embora porque a empresa não entende então assim, é muito complicado isso e aqui na Alça realmente você tem o direito de ficar dois anos e meio em casa cuidando as suas crianças claro que tem mulheres que optam de ficar só um ano e meio às vezes só dois então o que eles fazem? eles recebem um pouquinho mais por mês porque eles diminuíram o prazo mas você pode ficar até dois anos e meio em casa cuidando as suas crianças e a outra coisa que toda a gestante aqui no sétimo mês de gestação ela já para de trabalhar ela não vai mais trabalhar ela já fica em casa até a neném nascer e assim depois automaticamente isso tudo vai correr pela que diz, crancicácer e pelo governo então assim, é incrível isso a estrutura, a maneira que eles organizaram isso aqui eu acho isso muito bonito então assim, eu quis compartilhar isso com vocês um dos pontos sensacionais da Áustria é esse e outra coisa que eu quero contar para vocês que a Áustria oferece toda criança aqui toda criança que vai aqui na escola que é registrada aqui ela ganha do governo todos os meses uma ajuda gente, assim ó é certinho todo mês o dinheirinho do Arthur e da Anabelle está lá na conta que vem pelo governo então todos os meses as minhas crianças elas recebem uma ajuda do governo e isso gente é até 21 anos e se a criança estudar por exemplo o Arthur vai ter 21 anos até lá todo mês o governo disponibiliza esse valor para ele todos os meses na conta quando ele tiver 21 anos ele vai continuar estudando por exemplo ele vai entrar numa universidade ele vai estudar ele é prova que ele está estudando o governo também continua pagando mais um tempo um auxílio acho que até 25, 26 anos algo assim então assim é incrível gente eu desconheço como eu já falei para vocês eu não conheço um país que oferece isso eu não conheço outro país e tem mais um ponto muito positivo que eu quero contar para vocês aqui é que aqui na Áustria toda pessoa tem direito para 5 semanas de férias no ano não é 4 semanas não é 1 mês igual no Brasil é 4 semanas 1 mês de férias por exemplo aqui não são 5 semanas de férias e tem mais sábado e domingo não conta não desconta como férias é 5 semanas corridos por exemplo segunda a sexta 5 semanas então são 5 semanas trabalhadas se cair um feriado nesse tempo que você estava de férias você tem um dia mais ainda para você retirar se você estava doente nesse tempo que você estava de férias e você levar o seu atestado médico na empresa eles vão eles são obrigados a te dar mais esses dias de férias então o atestado médico não conta feriados por exemplo eu vou pegar férias entre natal e ano novo tem muitos feriados gente os feriados são descontados aqui na Austin não conta esses dias então é trabalhado são 5 semanas trabalhadas isso é muito bom porque o que acontece você pode pegar duas semanas no mês de dezembro e você pode pegar no mês de julho que é junho, julho e agosto que é o alto do verão como a gente está agora que é um clima gostoso para você passear para ir para a piscina você também pode pegar mais duas semanas e ainda você tem mais uma semana que você pode conversar com a sua empresa onde você trabalha para você pegar legal né gente eu acho isso maravilhoso principalmente para nós estrangeiros que precisamos mais dias porque a gente depende muitas horas para ir para casa e voltar então quando a gente tem uns dias a mais isso facilita a vida e seria isso meus amores que eu quis compartilhar da Áustria desse país rico desse país maravilhoso esse país sensacional que me deu a oportunidade de morar aqui e eu compartilho com vocês sempre as coisas lindas que tem aqui também eu trago os pontos negativos os pontos positivos hoje eu falei para vocês algumas coisas sensacionais que o país oferece para a gente então espero que vocês tenham gostado do meu vídeo deixem o seu like deixem o seu gostei compartilhem esse vídeo com seus amigos seus familiares com aquelas pessoas que têm a curiosidade de saber como as coisas funcionam em outro país e também me sigam na plataforma do Instagram lá eu compartilho muitos looks do dia muitas lindas paisagens com vocês um beijo bem grande no coração de cada um de vocês até o próximo vídeo tchau tchau